E ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Essa mulher não é pra quem quer, essa mulher é pra quem pode To all the ladies in the house Que swing é esse? É Rodrigão Mamã E aí, bebê? Ela não quer saber de nada, só quer festa a noite inteira Cola com papai, que hoje a noite é só zoeira Tem uísque à vontade, tem chantão, pode beber No meu camarote a bagaceira é pra valer Você sabe, você fica pensando que eu não tô vendo Eu sei que você tá me querendo Tá me olhando com seu jeito Jogando charme pra mim Eu sei, eu sei danada Você tá me olhando com seu jeito Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Essa mulher não é pra quem quer, essa mulher é pra quem pode New York, Miami Todo mundo vem, todo mundo vai Ela não quer saber de nada, só quer festa a noite inteira Cola com papai, que hoje a noite é só zoeira Tem uísque à vontade, tem chantão, pode beber No meu camarote a bagaceira é pra valer Você sabe, você fica pensando que eu não tô vendo Eu sei que você tá me querendo Tá me olhando com seu jeito Jogando charme pra mim Eu sei, eu sei danada Você tá afim Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Essa mulher não é pra quem quer, essa mulher é pra quem pode Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Essa mulher não é pra quem quer, essa mulher é pra quem pode Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Ela vai no chão, no chão, no chão do camarote Essa mulher não é pra quem quer, essa mulher é pra quem pode E aí, Delícia, é Rodrigão Mamã